Olá, gente. Witzel cassado. Witzel não é mais governador do Rio de Janeiro? Pois é, o governador do Bolsonaro, né? O governador do Flávio Bolsonaro, a calaba de ser cassado. Envolvimento com corrupção na área de saúde, coisas graves. Espero vocês entrarem. E queria falar também sobre a CEDAI. Mas vocês viram o impeachment do Witzel? O que as pessoas esquecem de comentar é como o Witzel foi eleito, por qual partido. Porque parece que o Witzel veio de Marte, né? Não parece que ele foi um candidato apoiado por Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro. Não parece que ele era do PSC, né? Não parece que ele era um candidato ligado a alguns setores religiosos, né? Então, é importante também dizer que tem um projeto bolsonarista para o Rio de Janeiro feito de gente corrupta, que foi cassado hoje. Ou o governador do Bolsonaro foi cassado hoje. Ah, mas eles romperam. Romperam, mas quem é que elegeu? Quem fez do Witzel o governador do Rio de Janeiro? A família Bolsonaro. Dizendo que era diferente, que não era político. O Witzel acaba de ser cassado por 7 a 0. 7 votos a 0. Corrupção na área da saúde em plena pandemia. Era o governador que ia dar tiro na cabecinha e resolver o problema da segurança pública. Não é mais governador. Está cassado para responder por isso, né? Enfim, que isso fique claro. Mas eu queria tocar num outro assunto com vocês. Daqui a pouco a gente fala mais do Witzel aqui. Mas vamos lá. Pode me responder. Posso responder o quê? Eu vou tentar ler aqui, porque é muita gente falando. Chegou a hora do Bolsonaro. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês, rápida. Hoje teve o leilão da CEDAI. O governador, mesmo sem autorização da Assembleia Legislativa, fez o leilão da CEDAI. Enfim. E aí, tem uma coisa interessante que aconteceu no leilão da CEDAI hoje, que eu queria dividir com vocês. Eles fatiaram o Rio de Janeiro. São 35 municípios que a água e o esgoto, saneamento, serão privatizados. Isso é uma concessão, né? E é muito polêmico esse assunto. A gente tem que debater. Mas vamos lá. Dividido em quatro blocos. Um deles é Zona Sul, mais São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito, Tanguá, Cantagalo. Enfim. São vários municípios e mais a Zona Sul do Rio de Janeiro. Um outro bloco é Centro, Zona Norte e Baixada Fluminense. Um outro bloco é Barra, Jacarepaguá, Miguel Pereira e Pati. E o quarto bloco é chamado Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sei que Barra e Jacarepaguá também, mas são Zona Oeste bem distintas. A Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou seja, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Aí pega Itaguaí, Seropédica, pega outras regiões. Quatro blocos, entenderam bem, né? Para que fosse feita a concessão da exploração de saneamento, água e esgoto. Então, hoje foram dados os lances, as empresas entraram. Não tem interesse, compra, concorre. Só teve uma área, só teve uma área que não teve nenhuma oferta. Uma área que ninguém, nenhum investidor, nenhum empresário, nenhuma empresa quis comprar, quis se meter. Qual foi? Adivinha? Adivinha, vou dar um tempo para você responder. São quatro blocos, tá bom? Quatro blocos. O primeiro deles, Zona Sul, mais São Gonçalo, Maricá, etc. Segundo, Centro, Zona Norte, Baixada. Terceiro, Barra de Acarepaguá, Miguel Pereira e Pati. Quarto, Zona Oeste, ou seja, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Aí tem Itaguaí, Seropédica. Qual foi desses quatro blocos aquele que ninguém quis comprar, ninguém se interessou e não teve comprador? Simplesmente, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro, exatamente. Todo mundo aqui, a Ana e outros me respondendo. Por que, hein? A Zona Oeste 4. Por que ninguém quis a Zona Oeste? Primeiro, tá na mão do crime, tá na mão da milícia. E aí, que a gente tem que fazer um debate muito sério do papel do Estado. O Estado tem que garantir investimento. Isso é interesse público. Não pode, não podemos depender do setor privado. O setor privado não vai operar onde tem uma organização criminosa, onde não vai dar lucro. Porque o setor privado tem uma natureza que é distinta da natureza pública. E aí, tá aí a prova. Eu tava esperando isso acontecer. Ninguém apareceu pra fazer oferta pela Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a milícia tá dominando a vida das pessoas. E aí, faz o quê? Não tem saneamento pra essas pessoas? Tem que ter. O Estado tem que ter capacidade de investimento. O Estado tem que ser indutor. Por isso que é absurda essa situação da ideia de um Estado fiscal, onde você retira o pagamento de juros e dívidas. Mas o investimento naquilo que a pessoa mais precisa, o Estado não pode fazer. Aí tem que ter responsabilidade fiscal. Pra pagar juros da dívida e transferir dinheiro público pra setor privado, pode. Olhem o plano do Biden. Olha o que a economia mundial tá fazendo. Tem um giro. O Brasil tá na contramão. Essa lógica tá na contramão da humanidade. Tá na contramão da economia mundial. Não faz sentido. Aconteceu o que eu, obviamente, sabia que aconteceu, o que todo mundo tava falando. Vamos fazer um debate de racionalidade. Vamos fazer um debate. Olhem o plano que tá salvando a economia mundial nesse pós-pandemia. Pós-pandemia pra alguns, né? Porque aqui, com o Bolsonaro presidente, a gente não consegue ter pós de nada. A gente vive o buraco profundo da pandemia por causa deste lastimável senhor que tá na presidência da república. Mas vamos lá. A questão é, o Estado tem que ter capacidade de investimento. A Zona Oeste dominada por milícia. Eu fiz um pronunciamento essa semana mostrando que a milícia do Rio de Janeiro já domina 58% do território da cidade do Rio de Janeiro. Pesquisa feita. Tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive. Me perdoem. Ó. Vê se dá pra ler. Esta pesquisa. Conseguem ver? Essa pesquisa saiu agora, esse mês. A pesquisa feita pelo Observatório das Metrópoles e pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos. Esta pesquisa, com números novos sobre milícia, mostra algo muito, muito grave. Eu fiz um pronunciamento oficial pela liderança da minoria no plenário da Câmara. 58%. Tá aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. 58% do território do Rio de Janeiro, em quilômetros quadrados, pertence à milícia. 2 milhões e 200 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro vivem em áreas dominadas por milícia. A área dominada por milícia, mais abertamente, claro que tem em várias outras regiões, não houve proposta do mundo privado para os lances da CEDAI. Então, a milícia não é um problema de polícia somente. A milícia não é um debate de tipificação penal. Existe um projeto de uma sociedade miliciana, que hoje tem um representante no Palácio do Planalto, que é uma sociedade marcada pelo medo, pelo ódio, pelo terror, pelas armas, pela não-valia da Constituição de 88. Então, há uma sociedade miliciana. Há um projeto de sociedade miliciana, marcado pelo controle armado, marcado pela redução do papel do Estado, pela impossibilidade de valer a Constituição de 88. Isso é uma sociedade miliciana. Bolsonaro vem daí. Bolsonaro vem de um caldo de cultura. Bolsonaro representa esta relação entre crime, polícia e política que não se separa mais. Isso tão profundo no Rio de Janeiro, tão aprofundado no Rio de Janeiro, não é à toa que Bolsonaro vem do Rio de Janeiro. Agora, está aqui o resultado concreto. Isso mexe com a economia. Isso é um problema da economia. Isso mexe com o setor de transporte, setor de entrega de gás. Mexe com saneamento. A gente está falando de algo estrutural no Rio de Janeiro. Estrutural no Rio de Janeiro. Então, está aqui. Não houve oferta de concessão da SEDAI nas áreas nominadas por milícia. Não é o investimento privado que vai resolver isso. Nós temos que ter a garantia do povo pobre, aquele que não vai gerar lucro e que não é para gerar lucro, porque esse é um direito fundamental que ele tem. O direito ao saneamento. Aliás, obras de saneamento vão ser decisivas para a recuperação do Rio, porque vai gerar emprego. Mas é o Estado que tem que ser indutor disso. O Estado tem que ter capacidade de investimento. E aí, no Rio de Janeiro, não tem jeito. O Rio de Janeiro, a disputa é civilização versus barbárie. Essa é a disputa do Rio de Janeiro. Nós temos que nos organizar no Rio de Janeiro, numa grande frente ampla, para derrotar o crime. O crime governa o Rio de Janeiro. Hoje, quem governa o Rio de Janeiro é o crime. É o crime que está governando o Rio. O crime tem que ser derrotado no Rio de Janeiro. E, ao derrotarmos o crime, estaremos derrotando o Bolsonaro no Rio de Janeiro, que são os seus aliados. Derrotar o Bolsonaro no Rio de Janeiro, no seu berço, onde está o ovo da serpente, é a maior contribuição que a gente pode dar a esse Brasil, a esse país. O Bolsonaro tem que perder. Ele e os seus aliados têm que perder no Rio de Janeiro. Está aqui o resultado. Olhem o que aconteceu com o leilão da CEDAI hoje. Olhem. Olhem o resultado disso. Onde pode ter lucro, teve investimento. Onde não pode ter lucro, a população fica sem direito. Isso não está correto. Isso não é correto. Então, é disso aqui que a gente está falando. E o Witzel, governador do Bolsonaro, não é mais governador. Foi caçado. Espero, Bolsonaro, que você tenha um destino semelhante ao do sua cria, ao do ex-governador do Rio de Janeiro. Ok, gente. Muito obrigado. Estamos aqui prestando esclarecimento para vocês. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Essa semana que vem, essa é a semana de mais luta em Brasília. Tamo junto. Abraço.